24 de janeiro foi o dia que eu nasci Dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida, pra te dar uma vida Se existe um problema, você é a melhor saída AÇÃO GAAAAM Big Brothers Ei, ei, ei Go, go, go Vem família, todo mundo, todo mundo Segura o B.O, segura o B.O Demorou, 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 demorou Rap que eu faço, eu controlo Na camisa tá marco, tá perdido, eu chamo o polo Ô truta, cê não entende que agora eu faço um bagulho da infarte É marco ou polo que cê joga lá, não é só pro parte Mas foda-se meu truta, que isso aqui é hip hop E agora sabe que vai ser um hip headshot nesse lock Que tenta fazer rap, mas não faz Eu tô 10 passo à frente e você tá 50 atrás 10 passo à frente pra você ser prático É o Marco Polo, que é o seu joguinho com seus farsos subaquático Aê, você para, que aqui você não enrola Tem cesta e vai ter grade, mas sua cara não bola É isso, complicado, e eu falo que eu não caio O freestyle pesado, o Marco Polo, se ela caiu E é desse jeito mesmo que aqui nós dá trabalho Tá parecendo até o amigo do Marco Caio É subaquático, eu tô sorrindo Só as rimas baratas cê comprou lá no seu submarino Aí eu faço a rima e olha que eu sou singelo Sou beat ou sou clássico, submarino amarelo Aê, não vai ter submarino que aqui tem um esqueleto Sem submarino que de rima te sobrou um boleto E é pra falar de compra? Eu falo, é serra xixi, é de compra Cê perdeu e todo mundo disse Vixe! Foda-se, não ligo pro que você fala Porque rimando o céu, otário e só dá uma pala Tá sobrando boleto, pode pá Porque as vidas não são rosas E eu sou homem, assumi eles pra pagar Assumeu eles pra pagar, mas cê se mata Eu sou uma pala que de vez em quando dá uns rolé de diplomata E é isso, você entende, falando só de pala Pra mim você é opala, e por falar impala Demorou, só que cê é opala, só que não é chevi Meu motor é de bala, é demais para tu xerri Aê, não dá pra você, essa aqui é carrocerri E por isso que eu faço pra você agora é você não rir Essa aqui é carrocerri, e eu já vou rimando É a carroça, essa jossa, porque tem um burro guiando E é isso, cê tá ligado mesmo, na moral Melhor parar que já não deu sem ferradura, cê tá mal Vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Big Mike Refel Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Refel Recomece, filho É só o sítio mais pesado da tribo que incendia em sua batalha Isso é batalha É só o sítio mais pesado da tribo que incendia em sua batalha Isso é batalha É da aldeia sem viagem Ô truta, cê não entende que cê só decepciona E o burro não era certo, inteligente e ele funciona Ô truta, cê não entende porque você é mané Cê tira os burros porque neles cê não bota fé Não tira burro não, você é babaca Não tira burro que igual você quando precisa ele sempre empaca E é desse jeito mesmo tomo murro Eu fiz a piada e te entreguei, ela não funciona com burro Cala a boca, você é um vacilão Mas é o burro que empaca quando o dono é mó cuzão Eu quero que se foda, cê sabe que é sacrilégio Desmereceu o burro, se fudeu e ficou no brejo Desmereci o burro e cê não adula Desmereço, cê é um burro, quero ver de burro você aguenta mula Aê, agora não entende, não se esqueça Vê sua rima boa igual esperar mula sem cabeça Na moral, eu te mando se fuder Cê é mula sem cabeça, te deu nossa O Sassi Pererê Aí, cê tá ligado porque agora eu sou sagaz O que eu faço com a perna com quatro você não faz Ah, melhor parar assim que eu falo É o Sassi com a protesia do Roberto Carlos Então cê para, aqui não é verdadeiro Não fala de folclore que hoje eu afundo o seu cruzeiro Na moral, truta, você tá moscando Cê que é o Roberto Carlos Congelado, funciona no fim do ano Aê, sabe que agora você não é homem Porque cê canta uma vez, o resto do ano cê some Terceiro, terceiro, terceiro Jurados, três, dois, um É terceiro Roder Família Quem começa, quem começa Big Michael, soltador DJ Aê, olha a pomba Olha a pomba Vamos matar a pomba Vamos matar a pomba Não, Osasco, mata não Aê, você grita lá da minha quebrada Eu preenchi a minha mente esvaziando a estante O que vocês querem ver Eu preenchi a minha mente esvaziando a estante O que vocês querem ver Aê, aê, aê Cê me chamou de burro Agora eu explico pra essa plateia Cê é burro de escola Tá de chapeão nas ideias Então mané, vê se você se acha Que agora não atropela Cê sabe que eu mato um revéu que é mó pé É isso que eu falo Cê é burro é gigantesco É porque cê tem a inteligência na mão Mas cê age com cabresto É sempre vai ser assim É nesse improvisado Tem um cara nas suas costas Que te deixa comandado A inteligência que você diz Pra mim não é nada Tá igual a Decácara De um vazio com a sua mente apostilada Aê, cê não entende Que eu falo que se enrole Pra ter inteligência Tem que tirar o autocontrole É, tem que tirar o autocontrole Então cê se assimilha Tira o autocontrole Mas seu controle já tá sem filha Roberto Carlos Fim do ano Na moral no free Eu conto uma vez por ano E cê não fica sem ouvir Fico sem ouvir Isso eu faço questão Porque no fim do ano Eu nem ligo minha televisão Por isso que eu faço Que agora é só ruaça Cê é controlzinho de pilha Com a tutu Não pego na raça O cara que sempre Espanca você toda hora Que sabe que quando cê rima Que cê não demora É desse jeito mesmo Não compreendeu Roberto Carlos É chute com efeito Quem te matou Esse cara sou eu Foda-se que agora Você não fortifica Chute de efeito Cê não cese Então minha barreira fica Cê sabe que te matando Agora cê é capacho Eu sou a barreira Porque cê não chuta por baixo Eu não chuto por baixo Tudo bem Eu falo improvisado Não é por baixo O time cuzão Com o jogador agachado É desse jeito muda E a rima não tem treta Acabou pro Coruja Minha bola foi na gaveta Palmas pra essa batalha Família Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Do Big Mike Refel Jurados Três Dois Um Refel Segundo finalista da noite Muitas palmas Muitas palmas pro Big Mike Que arrebentou Muitas palmas rostas